É muito ruim vestir um personagem E Elias viu isso, nossa como é difícil Elias entrou em depressão, olha, é muito difícil Ser essa expectativa que Israel tem em mim É muito difícil ser a expectativa que a igreja tem em mim Que as pessoas tem em mim Quantos pastores temos aqui? Temos pastores? As pessoas têm ou não têm expectativas em nós? Hã? Têm ou não têm? E se nós formos corresponder expectativas às pessoas? Como é que fica? É possível agradar todo mundo? Hein? Não Nós gastamos muito tempo e energia para mostrar aos outros O que eles querem que nós sejamos Gastamos muito tempo com isso E aí nós vamos perdendo o nosso referencial de identidade pessoal E vamos assumindo esse personagem Vamos acreditando que nós somos esse personagem E a mensagem do evangelho é para seres imperfeitos Você sabe o que significa quebrantamento? Quebrar Vem de quebrar mesmo Quebrantamento Quebradeira Há uma quebra Você sabe o que Jesus quer fazer conosco essa manhã? Hum? Quebrar o que? A máscara Hum? E quando ele conseguir tocar a nossa essência Como pessoas Você vai ver a pessoa linda que Deus criou Ele quer se encontrar com você E quer dizer Eu amo você Mesmo que ninguém te aceite e te ame Eu te amo e te aceito Do jeito que você é Eu te fiz Com essa altura Com essa cor de cabelo Com essa Não é? Com tudo que você tem Do jeito que você é O Senhor te fez assim O Senhor te ama Ele te aceita E quando ele Você falar para o Senhor Senhor, quebra essa máscara Eu desisto De agradar todo mundo Eu quero agradar o Senhor Sabe por que? Que agradar o Senhor É fácil Que a Bíblia diz Que nós já fomos aprovados Por ele Hum? Aprovados Ele nos aprova Você sabe disso? Que Deus te aprova? Deus te aprova E quando você aceita A sua imperfeição Quando você fala Eu vou errar Nem sempre vou acertar Sou um homem Sou falho Eu quero ser homem humano Eu quero poder ser leve Eu quero poder não ficar preocupado Com o que os outros estão pensando Eu quero poder chegar na presença de Deus E ser quem eu sou Quando você puder dizer isso Você vai estar pronto para crescer Você vai estar pronto para receber Eliseus Hã? Pessoas do seu lado Porque é bom demais caminhar com gente humana É ou não é? É bom demais É bom demais Aquela pessoa falar Daquilo que ela vive De quem ela é mesmo A Cris hoje falou Eu tive um tempo na minha vida Que eu tive dificuldade de ler a palavra de Deus Quantos ministros vocês ouvem falando isso Que a Cris falou Por quê? Porque não adianta A gente usar uma máscara E falar que a gente é santo na igreja Sendo que às vezes Nós nos envolvemos numa vida com o Senhor O Senhor sabe quem você é Quem eu sou Não importa o que as pessoas estão dizendo Importa Aquilo que o Senhor sabe que nós somos E essa manhã O Senhor deseja Quebrantar você E a casa do oleiro vai fazer isso com você Vai te quebrantar 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 Quebrar 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 Até você olhar e falar assim Uau Olha como eu sou legal É Eu tenho defeito Sim Mas eu também tenho qualidades E eu tenho os dons necessários Para cumprir a minha missão Porque a Bíblia diz isso Deus te dá uma missão E Deus te capacita Deus não vai te enviar Por exemplo Para uma montanha E não vai colocar em você Os equipamentos necessários Para você subir essa montanha Deus vai colocar em você Esses equipamentos Porque Deus te aprova Lá em 1 João 3 Versículo 19 Diz assim Amados Desta maneira Nós devemos saber e reconhecer Que nós estamos na verdade E podemos pacificar O nosso coração Na sua presença Porém Se o nosso coração Está atormentado Com a acusação Que nos faz sentir culpa E condenação Nós não temos confiança Para com Deus A culpa Rouba A confiança Em Deus Em Deus E com a acusação E com a acusação